COSMOLOGIA BÍBLICA Durante toda a história da humanidade, as bases nitrogenadas do nosso DNA estão decaindo conforme a revelação da estátua no livro de Daniel. Nas últimas décadas, adentramos na reta final deste processo. Que culminará na tentativa do abominável da desolação de assentar-se de uma vez por todas no templo de Deus. O SEU CORPO 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 The Mark of Transhuman O início da criação é a chave para entender toda a existência da humanidade enquanto ser biológico. Todos os eventos ocorridos em um passado bíblico são um espelho para aquilo que ocorrerá em uma era vindoura. Este entendimento nos ajuda a enxergar os eventos escatológicos, ou seja, o período final da humanidade na Terra, enquanto seres biológicos da natureza pecaminosa. Há séculos a humanidade tem sido fascinada pela ideia do fim dos tempos e pelo cumprimento das profecias bíblicas. As escrituras sagradas, em especial a Bíblia, contém relatos e referências misteriosas sobre eventos apocalípticos que ocorrerão nos últimos dias. Mas o que exatamente essas profecias significam? Como elas moldam o conjunto de crenças e interação do povo cristão? Aqui, mergulhamos em uma jornada fascinante e esclarecedora através das escrituras sagradas. Neste vídeo, exploraremos as principais referências bíblicas que apontam para os eventos finais e buscaremos entender sua importância para as diferentes correntes escatológicas. Nossos sentidos, o Espírito Divino e as Escrituras nos guiarão através das interpretações e análises dos eventos que ocorrerão no final dos tempos. Analisaremos os pontos de vista divergentes e implicações filosóficas e espirituais trazidas por este conceito. Da grande tribulação ao retorno do Messias, do verdadeiro arrebatamento da congregação dos santos ao julgamento final, examinaremos como esses eventos têm sido compreendidos ao longo da história e como influenciam a fé e a esperança de milhões de pessoas em todo o mundo. Este é um convite para explorar os mistérios e as complexidades dessas profecias bíblicas, buscando uma compreensão mais profunda das crenças e perspectivas que moldam a visão da humanidade sobre o destino final. Junte-se a nós, nessa fascinante jornada em busca da verdade e do significado por trás das profecias sobre o fim dos tempos. Através desta série será possível compreender o período final da humanidade. O princípio das dores de parto, no qual Yeshua o Messias já havia alertado a perseguição aos que seguem seus preceitos, o domínio das elites mundiais sobre esse mundo maligno, a grande tribulação e a guerra atemporal que irá estabelecer o reino eterno de Deus. Barashit bara Elohim et ha-shamayim vet ha-aretz Os seis dias iniciais da criação apontam para a existência humana na Terra e o último dia desta criação ilustra as bodas do Cordeiro, ou seja, o descanso antes da eternidade, onde serão estabelecidos novos céus e nova Terra. Compreender chaves de decodificação das escrituras é fundamental para descobrir os segredos profundos e somente quem possui a humildade dada pelo Pai Celestial consegue compreender as entrelias deixadas nos escritos bíblicos. Deus criou o cosmos, o universo visível, através de seus atributos divinos. Para isso, determinou uma separação de tempos, criando as eras temporais. Em seis dias, Deus estabeleceu toda a criação e no sétimo dia houve o descanso divino. Luz Separação de luz surgindo as trevas Firmamento Separação de águas Parte seca Relva Sementes Matéria orgânica Reino vegetal Luzeiros Seres celestiais Separação de dias Estações E anos Seres biológicos Reino animal Criação Criação do invólucro humano Matéria biológica Shabbat O descanso Na Bíblia, no livro de Daniel, há um evento onde ocorre um sonho do rei chamado Nabucodonosor. Este sonho é um código secreto que mostra todo o decaimento da humanidade desde a era anterior à criação do mundo biológico, o nosso cosmos atual. A era do ferro misturado com o barro de lodo é um vislumbre que aponta para os nossos dias, onde o ferro ou metal representa uma referência à tecnologia baseada em metais pesados, como o próprio ferro que está sendo misturado ao barro, que é uma referência. A base do invólucro biológico do ser humano, ou seja, o nosso corpo, a matéria orgânica criada através do pó da terra. Esta era já se iniciou há algumas décadas, quando se começou a implantar metais pesados nas bases do corpo humano através de inoculações intramusculares, poluição através de emissão de CO2, dióxido de carbono, barro e alumínio na camada átimos da terra, que são inalados via nasal e são altamente tóxicos à saúde humana. Este processo culminará na mistura do barro com o ferro, que resultará no termo chamado de transumanismo, uma definição básica para a utilização de tecnologias para solucionar problemas biológicos no corpo humano. Essa tentativa de solucionar problemas biológicos através do uso da mistura de tecnologias trará resultados irreversíveis para a humanidade. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiúçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da mesma maneira, como viste, que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiúçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel à sua interpretação. O transumanismo é considerado um movimento e uma filosofia que busca utilizar a ciência, a tecnologia e outras formas de aprimoramento humano para supostamente melhorar e transcender as limitações físicas e cognitivas da condição humana. A palavra transumanismo combina os termos trans, além e humanismo, refletindo a ideia de ir além das limitações humanas. Os chamados transumanistas acreditam que é possível e desejável utilizar avanços científicos e tecnológicos, como a própria inteligência artificial, a engenharia genética, a nanotecnologia e a neurociência, para aprimorar as capacidades humanas. Isso inclui supostas melhorias no desempenho físico, aumento da longevidade, expansão das capacidades mentais e até mesmo a possibilidade de transcender a biologia humana por meio da fusão entre humanos e máquinas. Os transumanistas veem essas melhorias e a busca pelo aprimoramento humano como uma chamada evolução natural da humanidade, uma forma de superar as limitações biológicas e alcançar um estado de ser mais avançado, conhecido como pós-humanidade ou super-humano. No entanto, o transumanismo também gera debates e preocupações éticas, sociais e filosóficas, questões sobre desigualdade, acesso equitativo às tecnologias aprimoradoras, privacidade, identidade humana e até mesmo a própria noção do ser humano são levantadas. É perceptível para quem está atento às intenções da elite mundial que o que está sendo oferecido à humanidade é exatamente o mesmo que foi oferecido à Eva no Éden pela serpente. Então, a serpente disse à mulher, É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comer-des, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Mais uma vez, a humanidade segue a passos largos, sendo enganada pela serpente, chamado Antigo Dragão. No hebraico, a palavra para não morrereis é Tamutum, do Strong 4191. A mesma palavra usada em Salmos 82, versículo 7 de Azaf, para reafirmar a sentença dada aos juízes, que serão levados à morte, se referindo a uma condenação eterna, mesmo se tratando de seres celestiais caídos. Mais uma vez, os caídos tentando arrastar a criação do Deus Altíssimo, para a condenação eterna, oferecendo a imortalidade, e ser como um Deus, superando as capacidades humanas, que nos foram limitadas neste mundo caído, que chamamos de Terra. Toda essa tecnologia será acessada pelos humanos, de acordo com o galardão, e para aqueles que alcançarem esses atributos, diretamente das mãos do Pai Celestial, na nova Terra, que será estabelecida após a era temporal cronológica, aquilo que chamamos de Eternidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho